Vá, desce, que sobe me olhando, me hipnotizando, chamando, já vou Vá, desce, que sobe me olhando, me hipnotizando, chamando, já vou Um beijo, um olhado, marcando o pescoço, fui com a boca, tiro essa calcinha Hoje me tranque seu pote de olho, facilmente você se torna bem claro Baby, o beck de lado na estante, você guarda o veito Nós dois tá em transe, good vibe, totalmente crazy Vivendo a vida no sorriso, eu me sinto bem, me sinto bem Não, mas peraí, aí cutinho, não foi muito bem assim que começou A gente já pulou pra última página do livro, foi mais ou menos assim, ó De frente pra pra lá tava, eu cheguei como não queria nada Moreno linda, maquiagem de fita, ai que delícia Me apaixonei, então perdi um drink Fiquei tranquila, esperando a hora certa de pedir o seu contato Ideia vai, ideia vem, e você caiu no papo Já foi o primeiro passo, foi mais além do esperado E ela se encantou na minha simplicidade, no olhar, no jeito de trocar ideia O destino bolou um plano pra nós dois se encontrar Em meio ao quebra-cabeça, todas as peças se encaixaram Até o mais improvável aconteceu Subiu o morro comigo, conheceu, me aquedaram E fomos pra minha lama, para o pau desenrolar Agora sim chegamos na última página do livro Desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de arru Desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de arru Me hipnotizando, chamando de arru É o Codinho Então pega a visão Diretamente It's a club fuck It's a club fuck